No passado, palco dos principais eventos de Açui do Vale. Hoje em dia, nada lembra o glamour de outrora. Esse é o resumo da Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB. Entreguem as baratas, por sinal, duas piscinas, céu aberto, proliferando bastante insetos, inclusive, trazendo muito foco de moriçoca, todo tipo de inseto que venha nos prejudicar. A ABB foi uma fonte de sobrevivência para a minha mãe e para a minha família. A minha mãe foi uma das primeiras banqueiras de venda de churrasco, cachorro quente. A minha mãe sobrevivia daqui também. A oportunidade é onde tinha vários carnavales, acontecia aqui na ABB. E isso acabou, a cidade do Açú não tem mais. Lembrando os bons tempos, Túlio Bertoldo tentou reativar o clube. Atualmente, de portas fechadas. A burocracia e a falta de recursos impediram o cumprimento dessa missão. Coloquei equipes no final de semana aqui, sistema mutirão. Limpamos a ABB todinha, deixamos organizado, procurando manter a piscina limpa para evitar os mosquitos da dengue e outras coisas. Mas aí, para que a ABB voltasse a funcionar, a gente precisa de recurso. Recurso que é um pouco elevado para recuperar a ABB de como é que ela está. Telhado hoje ainda não existe, sanitário, a parte sanitária também não, hidráulica, elétrica, nada existe. Então, precisa começar praticamente do zero. E aí, para que as coisas começassem a fluir, precisaria que a agência local voltasse a criar a ABB, a associação deles. Ou seja, aí o processo é criar, ter uma ata de fundação, de eleição e posse, atualização de estatuto, para que a presidência da ASABB, que hoje é Alberto, que é de Natal, pudesse viabilizar recursos para os poucos, recuperando isso aqui.